Os detalhes são a chave para criar momentos inesquecíveis e estreitar os laços com quem amamos. Olá, amigos! Bem-vindos ao seu espaço de reflexão, pedacinho do céu. Prestar atenção aos pequenos detalhes, demonstrar amor e apreço através de gestos cuidadosos, é ser atencioso, uma forma poderosa de fortalecer a conexão emocional, criar um ambiente de felicidade e apoio, aumenta a sensação de valor e apreço mútuo, melhora a qualidade de vida no relacionamento e mantém viva a chama do amor no relacionamento. Pequenos detalhes são o que mantém o relacionamento unido e sua ausência pode ser um impacto negativo. Para cultivar os detalhes entre os cônjuges, é fundamental ter consciência da sua importância e esforçar-se para incorporá-lo diariamente. Vocês podem começar surpreendendo com uma mensagem inesperada, preparar um jantar romântico ou escutar atentamente um ao outro. Seja criativo e amplie essa lista. Te anima a cultivar a arte de ser detalhista. 1 Coríntios 13, 7 nos lembra que o amor tudo pode. A grandeza da vida está em cuidados pequenos detalhes, quando feitos com sinceridade, sem buscar nada em troca, se enamoram e nutre o relacionamento matrimonial. Esposo, esposa, uma gentileza não abre apenas o coração de quem os recebe, mas também de quem os dá, pois o ato de dar com amor e generosidade nos conecta profundamente com nossa própria humanidade. Oremos. Deus de paz, te agradecemos pelos pequenos detalhes que enriquecem nossos relacionamentos. Ajuda-nos a ser detalhistas com amor e cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir Pedacinho do Céu. Lembre-se de se inscrever no canal. Juntos vamos semear valores na família. Amém.